Marcos civil da internet, marcos regulatórios da internet Está ali, é muito subjetivo Discurso de ódio, você vai tirar do ar um perfil do Facebook O que é o discurso de ódio? Eu que boto a foto de uma menina que foi agredida na testa Porque é Bolsonaro, eu boto a foto dela, é o discurso de ódio Eu estou agredindo as pessoas, a imagem é muito violenta E a pessoa que está comemorando o que deu a paulada nela, não acontece nada O perfil dela está lá, bonitinho Ao vivo ainda, está no ar Então é lamentável que isso tudo que acontece É por isso que a gente fica aqui, eu fico criando, buscando alternativas As mulheres, por exemplo, criaram um aplicativo, Mulheres com Bolsonaro Não sei nem quem é, não é um aplicativo oficial Mas são pessoas que estão se mobilizando Porque ficam também conformadas e tomam iniciativa Baixa o aplicativo, Mulheres com Bolsonaro Que a imprensa, mais uma vez, Pobel, Marieta Está dando ênfase para um grupo de Facebook Que é lá, Mulheres contra Bolsonaro Aí você vai ver o que é que tem um monte de mulher que é botada lá Sem pedir, obrigatoriamente, fica revoltada porque foi colocada Mas a imprensa bota, o grupo já tem quase um milhão de mulheres contra Bolsonaro Pô, mentira, pô É só impulsionar Eles próprios, olha só, olha só que coisa Um padramento que eles não Olha que coisa Eles próprios fabricam a fake news Dão publicidade para a fake news E se acham ainda como aquelas pessoas que podem decidir o que é, o que não é fake news E se acham ainda como aquelas pessoas que podem decidir o que é, o que é, ou não é fake news E só uma coisa É só um monte de mulher que se acham ainda E assim, o que é que é, o que é, o que é que é, o que é que é que é, o que é, o que é, o que é, o que é? Obrigado.